No vídeo de hoje nós vamos te ensinar a utilizar a famosa lança serpentina. Vamos conferir? Mas antes, pessoal, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e já ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, porque agora em julho a gente tá com vídeo todos os dias. E já clica no gostei pra eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Bom, esse vídeo foi pedido de uma seguidora, então se você já tem uma sugestão de um próximo vídeo ou algum outro item de festa que você quer saber como usar, já deixa aqui nos comentários. E lembrando que aqui no canal a gente já tem esse quadro de como usar vários itens pra festa, vários outros itens também aí pra achar revelação, aquele lança confete, aquela fumaça pra achar e vários outros itens aí. Então eu vou deixar a playlist completinha aqui pra vocês. Bom, esse lança serpentina eu comprei pela Shopee, não paguei frete, tá? O frete saiu gratuitamente. Eu paguei R$27,90. Eu vou deixar o link aqui na descrição de onde eu comprei, caso você também queira comprar. E agora a gente vai te mostrar como tá utilizando e no final eu vou falar as observações gerais aí do que eu achei do produto. Bom, pessoal, o produto veio assim, ó, super bem embalado. Eu não abri, vou conferir aqui com vocês. E ignorem o barulho que a gente tá gravando na rua, porque tem que ser um espaço ao ar livre pra vocês conseguirem ver, tá? Então vamos lá, abri. E aí E aí Bom, pessoal, ele é assim. Mostra ele aí, mano. Ele é bem bruto, né? Mostra ele embaixo. Ó, ele vem assim. E aqui vem escrito, ó, pink. Não tem marca, não tem nada, gente. Ele é todo preto. Pink, então, né? Tem que tirar pros pais não verem. E aqui tem um negocinho, cadê? Aí ele vai tirar. Gente, a gente tá no meio da rua mesmo. Porque ele vai... Ele lança muita coisa. Ele é muito grande. Qual o tamanho, mais ou menos, dele? Ó, uns 30 centímetros. Uns 30 centímetros. E de diâmetro, tem uns 10 centímetros de diâmetro. É. Vamos lá. Aquele, tudo que é explosivo, aquele coloca pra mim fazer. Com certeza. Vamos lá, vamos colocar aqui no chão. Com segurança, né? É. Deixa ele no chão, hein, gente. E vai acender ali. O ruim é o... Vento. Você vai acender esse negocinho, ó. O pavio. Hã? O pavio verde. Sai de perto. Caraca, muito lindo. Viu o estouro? Demorou o quê? 5 segundos? 5 segundos. Ó, a quantidade que sujou. Ele lançou quanto de altura, amor? Eu achei que lançou baixo. É, não lançou alto, não. Aqui, ó. Os rolinhos eram pra ter soltado mais. É. Aqui, ó. Teve rolinho que ficou bem fechadinho, né? Tá. Ó. Assim, ele lançou 4 metros de altura só. 4 metros de altura? É. Não, quase. Era uns 6 metros de altura. É. É assim. Isso aqui é... Aqui, como é que ele é desse? Ele é de pólvora. Pólvora, né? Uhum. Segura aqui. E esse negocinho aqui é de... Segura aqui. Crepão, né? Crepão. Ó. É crepão. Tá vendo, ó? Muitos não se abriram, tá vendo? Mas, assim, faz um efeito bonito na foto. Mas, se você quiser fazer um efeito ainda maior, você pode usar o quê? Uns dois, né? É. Pode usar uns dois. Ó. Bom, agora nós vamos às observações. Vocês viram que as fitas, elas foram todas para um lado. Elas vão sentido aonde o vento está, para onde o vento está indo. Então, se for num chá revelação, por exemplo, posicione os pais no sentido ali do vento. Porque se posicionar do outro lado, as fitas não vão sair ali nas fotos, tá? Outra coisa. Geralmente, vocês me perguntam. Kelly, esse tipo de coisa pode segurar na mão e tal. Eu não aconselho, tá? Porque sai fumaça. Também nem aconselho a colocar ali próximo da mesa do bolo, onde tem tecido. Coloca um espaço. Pega um espaço ali mais distante, tá bom? Bom, então foram essas as observações. O produto não veio com nenhuma marca específica, como eu falei. Eu vou deixar o link aqui na descrição de onde eu comprei, caso você queira comprar. E é basicamente isso, gente. É muito fácil de usar. Acendeu, colocou ali no chão. Acho que em menos de 10 segundos ele já solta. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que eu tenha ajudado vocês e tirado aí as dúvidas. Qualquer outro tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E não se esqueçam de ir lá conferir a playlist, né? Ensinando a utilizar outros itens aí de festa, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até.